De volta com o Balanço Geral aqui na TV Leste e você vai conhecer agora a Júlia Moreira, uma garotinha de 6 anos que foi eleita Miss Minas Gerais, a pequena além de modelo, sonha seguir carreira militar, ela é irmã gêmea e a irmã gêmea foram até o batalhão do Corpo dos Bombeiros conhecer a instituição, reportagem boa para a criançada aqui. Aos 6 anos de idade, a pequena Júlia já carrega um título de relevância no Estado. No último dia 10 de março, ela foi eleita Miss Minas Gerais 2022. O concurso foi em Belo Horizonte e agora ela vive os dias de Miss. Ao lado da irmã gêmea e acompanhadas pela mãe, a Miss Mirim conheceu a unidade do Corpo de Bombeiros de Teoflotone. As meninas viram as viaturas, os militares e conheceram a rotina da corporação. Júlia deu até uma voltinha no caminhão da corporação. Orgulhosa, a mãe conta como a carreira de Júlia começou. Começou ela com 5 anos, já fazendo fotos para a rede social, para a minha rede social, que até então a gente não estava investindo nessa carreira. Ela começou a postar foto até que essa agência descobriu ela através do meu Instagram. Convidou ela a estar indo até a agência para fazer o processo seletivo, para fazer parte de lá. Levei e ela passou. Aí começou esses trabalhos, esse chamamento, parte de lá. A mãe é a principal incentivadora da filha. Ela se diz feliz com o resultado alcançado no concurso estadual. Orgulhosa demais, fico muito feliz, muito feliz de imaginar que ela está alcançando o que ela realmente quer, que é o sonho dela, ela gosta de fazer isso. Quanto mais ela pede, mais está aparecendo. O próximo desafio da nossa Miss Mirim é no dia 4 de dezembro no município de Porto Alegre, onde a Júlia vai estar disputando o Miss Brasil Mirim. Se é isso mesmo que ela quer, eu vou estar investindo nisso, vou estar investindo na educação dela, vou estar investindo para que ela alcance tudo o que ela sonhar, tudo que ela desejar, tanto ela quanto a irmã dela. Atenta, a pequena Miss aproveitou muito a visita. Sobre o título de Miss, Júlia diz que gostou muito de participar da competição. Foi muito bom. Mesmo com o sucesso como modelo, o sonho da garota para o futuro se divide, entre as passarelas e a carreira militar. O que você quer ser quando crescer, Júlia? Policial. Não quer ser modelo, quer ser policial? Policial modelo. A visita à unidade dos bombeiros foi guiada pelo Tenente Alôncio. É costumeiro recebermos crianças aqui que têm o sonho de conhecer um pouco do trabalho do Corpo de Bombeiros, até mesmo de se tornar bombeiro. Então, a gente vai recebê-la aqui com todo o carinho, todo o zelo, ainda mais por se tratar da nossa Miss Minas Gerais. Então, vamos mostrar um pouco da rotina aqui do Corpo de Bombeiros, levá-la para dar uma volta aqui na nossa viatura de combate a incêndio, para, quem sabe, inspirá-la a se tornar futuramente uma bombeira também aqui de Teoflotone. E aí, sucesso para ela, né? Na carreira de modelo também, quem sabe aí um dia com o militar, né?